É no quarto que passamos boa parte do tempo, por isso quanto mais arrumado estiver, melhor para enfrentar o dia a dia. Não importa o tamanho, o importante é utilizar bem o espaço e explorar a utilidade de cada móvel. Por esses motivos, a escolha pelos planejados é cada vez maior. Bonitos e bastante versáteis, eles podem ser peças fundamentais para preencher qualquer cantinho. Dentro deste conceito, as antigas marcenarias estão se modernizando e trabalhando em parceria com designers para garantir um atendimento mais personalizado. Você pode aproveitar o espaço que você tiver. Se você tiver um espaço, uma medida quebrada, por exemplo, você vai aproveitar aquele espaço todo. A diferença do módulo pronto é que ele já vem com aquela medida e você não tem como aproveitar. Hoje em dia, a marcenaria se preocupa não só com a parte residencial, mas também trabalha com projetos comerciais. Então, ela tem que se preocupar com material de uma qualidade melhor mesmo. As grandes fábricas de móveis planejados que produzem em larga escala buscam no atendimento o diferencial para cada cliente. Para isso, dispõe também de especialistas que realizam projetos agregando itens de acordo com o ambiente e o bolso do consumidor. Um puxador diferente, espelhos, disposição de divisórias, tudo é opcional. E por falar em opções, que tal essas corrediças telescópicas? Elas permitem que as gavetas abram totalmente e fechem de forma muito mais leve. E para evitar aqueles insuportáveis barulhos de portas batendo, dobradiças com o amortecedor. Conforto e praticidade para deixar qualquer quarto muito mais bonito. A gente vai até a casa do cliente, a gente sempre faz anotações, faz uma entrevista com o cliente para saber tudo o que ele deseja, tudo o que ele pretende ter. E aí a gente adequa ao orçamento do cliente. Então o planejado acaba dando essa opção de a gente poder deixar o ambiente adequado para o cliente do jeito que ele quer e do jeito que o espaço possibilita.